Música Não importa onde tem que ter dele Vai ter churrasco, mas não te botou um gelo, ele Não tem graça, 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 não tem graça Não quero saber do que você veio, nem que você veio, tem o gelo, só a infância Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas Só o filho ri enquanto Deus chora, você chama o pistola, eu jogo o rosto até fora Chama o pistola, chama o pistola, chama o pistola, agora chama o pistola Corre, pega o gelo, corre, peça a carne, corre e não reclama, corre na ocasião Corro pra minha vida, acordo com a corrida, vou pro salário, seu esquema otário Sapa, briga, 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 sapa, 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 briga Corro pra minha vida, eu também prefiro que você veio, não tem graça, não tem graça Corro pra minha churrasco, não se onde botou o gelo, ele Sem fazer guerra, cervejinha, se mata a mesa, sem dar de baixo, na mesma mesa Não tem graça, não tem graça, tu vai dar de ninguém Não quero saber o que você vem, tem que fazer bem, mas é um gelo sobre o nosso Eu também prefiro o coelho, eu também prefiro o coelho, eu também prefiro o coelho Eu também prefiro o coelho, meu filho Então começa, 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 começa Chama o pistola, chama o pistola, chama o pistola Corro pra minha vida, acolho pra calhita Corro pro salário, eu esqueço o salário É que o boi, é que o boi, é que o boi, é que o boi É que o boi, é que o boi, é que o quadro É que o boi, é que o boi, é que o boi, é que o boi